Alô, alô, minha cara colega, eu tô aqui pra te desconcertar, te tirar da cadeira. Presta atenção na pergunta que eu tenho pra você hoje. O que raios você está fazendo com a sua vida? Alô, alô, eu sou a Luísa Bona, sou coach de relacionamento e o que eu amo fazer é tirar você do modo automático pra que você viva uma vida de forma consciente, de forma que você possa levar dessa vida o melhor dela. E pra isso, essa pergunta de hoje é crucial. O que raios você está fazendo com a sua vida? Eu sou uma pessoa que eu sou bem voltada pro futuro. Tenho sim exercitado a presença plena, a gratidão, estar feliz e agradecendo pelo momento presente, mas eu tendo a planejar o meu futuro muito mais do que viver sentada ali no meu passado. E sempre foi assim. E eu lembro de perceber, olhar meus avós, olhar os meus pais, mesmo mais nova e pensar, na idade deles, eu quero estar como? Eu quero estar como eles? Eu quero estar fazendo isso aí? Eu lembro que a minha avó, cara, depois que meu avô morreu por parte de pai, isso, eu não lembro o ano exatamente, mas isso já deve ter bem uns 15 anos, a minha avó começou a fazer hidroginástica e pintura. Ou seja, se for uns 15 anos atrás, ela estava com 92, não, 82 anos, depois ela está com 97, 98, então ela estava ali por volta dos 80 anos de idade, né? E aprendendo uma coisa nova, aprendendo a pintar e ativa, e escrever um livro, né? Aos 90 anos de idade, minha avó escreveu um livro. E tudo isso sempre me chamou atenção, porque eu pensava o seguinte, que legal que ela está fazendo isso lá. Para eu chegar nessa idade e fazer isso também, o que eu preciso fazer agora? Então eu sempre fui muito consciente dessa coisa de, eu preciso fazer agora aquilo que eu quero colher lá na frente. Eu sempre fui uma criança mais para questionadora, eu sempre queria saber o porquê das coisas, por que as coisas funcionavam assim, por que eu podia, por que eu não podia fazer tal coisa, né? E eu me lembro que teve uma fase ali nos meus 11 anos que eu perguntava coisas tão complexas, tão complexas. Bom, não sei se era tão complexo assim, mas o fato é que, no fim das contas, meu pai resolveu me dar um livro, que é O Mundo de Sofia. Esse é um livro que fala de filosofia, né? Através do olhar de uma criança. É uma criança que conta a rotina dela, a vida dela, mas com filosofias ali misturadas e tudo. Um livro bem complexo. Eu li esse livro na época e várias coisas eu lembro de pensar assim, gente, será que um dia eu vou entender o que significa isso? Porque agora eu não estou entendendo nada. E eu achava isso muito legal, assim. Eu não tinha pressa para descobrir aquilo, porque eu tinha muita certeza que em algum momento eu ia entender daquele assunto. Mas o fato é, então eu sempre tive essa mente mais questionadora, eu sempre queria entender de onde as coisas vinham, como o mundo surgiu, mas onde que o mundo está, onde que a galáxia está, né? Mas o que é maior do que é isso? Então eu lembro de fazer muito essas perguntas. E eu lembro de uma das perguntas que eu fazia com grande frequência quando criança era, e o que eu vim fazer nesse mundo mesmo? Estou aqui para quê? É a passeio? É para quê? Então eu me lembro de me perguntar isso, acho que foi mais ou menos na mesma época que eu ganhei o livro, O Mundo de Sofia. Mas então essa pergunta, de alguma forma, ela esteve sempre presente na minha cabeça, na minha forma de pensar, e não, era uma busca, de certa forma. E hoje eu acredito fortemente que uma das principais coisas que a gente veio fazer nesse mundo é evoluir, né? Eu acredito nisso, eu não acho que seja só isso, mas evoluir para mim, na minha visão, no meu mundo, é uma das principais razões por que a gente está aqui hoje. E o fato é que todo mundo está evoluindo. A passos lentos ou a passos largos, todo mundo está caminhando de uma forma evolutiva. Pessoas normais, né? Se você está dentro aí da normalidade, sem distúrbios e tal, enfim, estou falando de pessoas com sanidades mentais em perfeitas condições, essas pessoas estão evoluindo, né? As pessoas não estão evoluindo, elas estão evoluindo, sempre crescendo, sempre subindo um degrau. Só que algumas pessoas, tipo, saltam, né? Sai desse degrau aqui e dá um mega jump e sai lá na frente, não é verdade? Outras não, outras estão ali a passos mais lentos, um passo bem curtinho, evoluindo muito lentamente. Tem aquelas pessoas que você olha, parece que aquela pessoa não evoluiu nada na vida dela, né? Os anos se passaram, você olha para aquela pessoa e ela faz e fala as mesmas coisas de 30 anos atrás, né? Que ela falava e fazia 30 anos atrás. E isso acontece. Não que essa pessoa não tenha evoluído. Por incrível que pareça, ela evoluiu. Só que ela evoluiu lentamente, né? Evoluiu muito pouquinho. Ela foi engatinhando ali no degrau, né? Se fosse uma escada. Vamos pensar que é uma escada evolutiva. Ela foi engatinhando ali e no máximo ela conseguiu subir um degrau. Sabe assim? Agora, é uma questão de escolha e você pode escolher acelerar um pouquinho mais o seu passo, o seu processo de evolução. Pense o seguinte, a vida está passando. Olhe para os seus pais, olhe para os seus avós ou olhe para pessoas que tenham, sei lá, 20 anos a mais que você, 30 anos a mais que você, 40 anos a mais que você. Você vai chegar lá. Se tudo der certo, tudo correr bem, você vai chegar lá. Como você quer chegar lá? Chegando lá e falando Putz, o tempo passou. Caramba! Nossa! Não vi o tempo passar. Meu Deus, não fiz nada do que eu queria fazer. É assim que você quer chegar lá na frente? Porque se não for assim, se for assim, está tudo bem. Não faz nada, continua aí seguindo o seu caminho de modo automático e está tudo certo. Mas se você quer chegar lá na frente olhando para trás e falando Caramba! Mas, top! Realizei um bocado de coisa, fiz várias coisas legais, fiz as coisas de forma consciente, pensei sobre o que eu queria conquistar, sobre o que eu queria realizar e de fato eu realizei. Eu fiz o que precisava ser feito e valeu a pena ter vivido. Então imagine, só imagine, feche seus olhos aí por alguns segundinhos. Não vou te assustar, não vou gritar, mas só dá uma respirada funda, profunda, né? Dá uma aliviada assim no corpo, dá uma acalmada, né? E feche os seus olhos, se você puder fechar seus olhos, imagine que agora você tem 40 anos a mais do que hoje. Quantos anos você vai ter daqui a 40 anos? Eu vou ter 75 anos daqui a 40 anos. Então imagina que agora agora você está com 40 anos a mais. Eu, no caso, com 75 anos de idade. Imagine você celebrando o seu aniversário e comemorando com as pessoas que você ama, com as pessoas ao seu redor, várias coisas. O que você está comemorando? Você está comemorando a sua boa saúde? Você está comemorando a sua trajetória profissional que foi muito incrível, foi impactante, foi maravilhosa? Você está comemorando a saúde dos seus filhos e netos? Você está comemorando as viagens que você fez? As pessoas que você conheceu nesse caminho? Você está comemorando o fato de que você inspirou outras pessoas a serem melhores ao longo da vida delas? Você está comemorando o bem que você fez a outras pessoas? O que você está comemorando nessa data? 75 anos de idade ou quantos anos forem aí para você? Mas o fato é que muitos anos se passaram e você agora está olhando para trás e está feliz com tudo isso que aconteceu. Isso só dá para acontecer você só vai estar feliz e satisfeita e realmente comemorando todo esse passado se você construiu alguma coisa se você evoluiu se você fez o que precisava ser feito hoje 40 anos antes. Então olha para a sua vida agora no momento presente dezembro de 2018 olha para esse momento presente como está sendo a sua vida? Você está evoluindo na velocidade que você gostaria? Ou você está aí vivendo em modo automático? Acorda toma café da manhã ou às vezes nem toma café da manhã vai para o trabalho trabalha o dia inteiro não vê nem o tempo passar quando vê é almoço sai para almoçar volta trabalha mais um tantão vai para casa já está cansada não aguenta mais amiga chamou para fazer não sei o que lá não dou conta amiga estou cansada estou esgotada como está essa vida para você? Se você está nessa de que não está vendo os dias passarem e de repente você fala o que? Meu Deus é Natal meu Deus é Ano Novo será que você está fazendo o que você gostaria de estar fazendo? O que precisa ser feito para daqui a 40 anos você estar comemorando uma vida plena maravilhosa de realização? Eu quero te convidar para refletir sobre isso agora porque o momento é agora eu lembro de olhar para algumas pessoas quando eu era criança e falasse nossa quando eu tiver a idade dessa mulher aí eu quero ser assim olha lá gente olha que pessoa com a postura firme eu lembro de olhar uma pessoa e falar meu Deus ela deve ter o que? uns 65 70 anos nossa mas ela é tão empinada assim ela não é não é caída eu quero ser essa pessoa legal isso aí gostei disso então eu olhava lá na frente e pensava mas o que eu preciso fazer agora? então algumas coisas eu comecei a adotar na minha vida atividade física uma alimentação boa passar hidratante no corpo hidratante no rosto eu uso hidratante desde que eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade ou seja quais as chances da minha pele estar melhor do que se eu não tivesse usado nada e dos 13 para hoje se passaram quantos anos? 22 então 22 anos usando o creme é bom né? Liza nunca usei creme na vida minha pele aqui ó ressecadona comece agora então minha pergunta pra você é o que você pode fazer hoje pra você sair do seu modo automático e perceber sentir que você está realmente nessa vida pra viver a vida pra sentir a vida pra não simplesmente pra passar por ela olhar pra trás e falar meu Deus o que eu fiz dessa vida? não mas realmente vivendo dia após dias amando todos os dias da sua vida o que você pode fazer agora? essa é a minha reflexão pra você hoje e principalmente pra que você possa evoluir nessa vida e chegar lá na frente olhar pra trás e falar meu Deus como eu cresci como eu evoluí se você quiser acelerar o seu processo de evolução estude 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 muito veja vídeos no YouTube os vídeos do YouTube são gratuitos e tem muito conteúdo material bom aqui mas tem meus cursos também que você pode que eu te convido a experimentar você pode fazer inclusive agora eu tô abrindo uma nova turma do desafio de 21 dias né são áudios que eu mando diariamente pelo WhatsApp e nesses áudios eu convido você a sair dessa zona de conforto a sair desse modo automático e começar a pensar um pouquinho nas suas atitudes pra ser uma pessoa melhor e principalmente pra ser uma mulher segura se fizer sentido pra você participar desse desafio vai ser um prazer enorme te receber lá no nosso grupo só até domingo até dia 9 de dezembro que essas inscrições pra turma 4 vão estar abertas não sei em que momento você vai assistir esse vídeo mas se for até o dia 9 de dezembro fica aí o meu convite pra você participar desse grupo e poder evoluir ainda mais mas essa não é a única forma tem várias formas tem livros né tem pessoas com quem a gente converse que a conversa é tão maravilhosa tão produtiva que a gente parece que cresceu ali ó anos em uma conversa na verdade esse fim de semana eu tava passou eu tava em São Paulo e encontrando ali eu e o Léo com amigos que a gente tem aí do marketing do né dessa vida digital dos negócios digitais e o fato é que é uma galera que faz a gente pensar então cada jantar cada almoço cada cada momento que a gente encontra com essa galera é tanta reflexão que sai ali na mesa que a gente sai de lá pensando meu Deus só essa conversa aqui valeu um ano de evolução um ano de aprendizado então procure estar com essas pessoas porque afinal você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive então bora lá bora sair desse modo automático que a gente vive vamos viver uma vida plena mesmo e se você gostou desse vídeo deixa seu curtir esse é um canal de autodesenvolvimento sim porque é assim que você conquista tudo o que você quiser nessa vida um beijo e eu te vejo no próximo vídeo aqui nesse canal e eu te vejo